Olá, boa tarde. Olhares dessa terça-feira está no ar e que amanhecer gelado hoje no estado, não é mesmo, Karina? Olá, boa tarde, Maria. Boa tarde a todos que estão em casa. O amanhecer foi o mais frio do ano. Todas as cidades do estado registraram temperaturas baixas. Aqui na capital chegou a fazer 5 graus, mas gelado mesmo foi o início da manhã em Urupema, onde os termômetros marcaram 6 graus negativos. Pela manhã, a temperatura ainda era baixa, menos 3 graus. A geada dessa vez veio forte e cobriu toda a vegetação, congelando a paisagem e os carros que ficaram expostos ao clima. No programa de hoje vamos falar também sobre a doença de pompe, com sintomas silenciosos e que no Brasil pode levar até 14 anos para ser diagnosticada. E vamos ver que a prefeitura da capital decidiu prorrogar a campanha de vacinação contra a gripe. Aqui no estúdio vamos bater um papo sobre o Miss Santa Catarina, descobrir os segredos das catarinenses para conseguir esse tão sonhado título. E para quem quer a oportunidade de estágio, o Tribunal Regional Eleitoral está selecionando candidatos. Vamos ver também a iniciativa de uma escola para combater casos de violência e abuso sexual. Pelo menos 15 casos já estão sendo acompanhados de perto. E eu vou comentar sobre uma estrela de Hollywood aí que está assumindo um relacionamento que está dando muito o que falar. Aguarde. E para quem quer uma aposentadoria tranquila, saiba, o ideal é começar a pensar desde cedo. É verdade. Karina, a gente vai entrevistar um consultor financeiro sobre esse assunto. Ele vai dar muitas dicas para você. Vamos juntos então. Até as duas da tarde, o Olhares está no ar. O frio fez um verdadeiro espetáculo nessa madrugada. No estado, várias cidades amanheceram com temperaturas baixas. Aqui em Florianópolis, fez 5,5 graus durante a madrugada. A menor temperatura do ano na capital. E hoje foi engraçado que de manhã o que mais se escutava era, ai que frio, ai que frio, o frio chegou. Já na serra, gente, as mínimas superaram os registros até hoje. São Joaquim, por exemplo, marcou 3,4 graus negativos. E Bom Jardim da Serra, menos 2. Mas foi em Urupema que a temperatura mais baixa do país e do ano foi registrada. E de Urupema, no Planalto Serrano catarinense, virou atração turística hoje. Pessoas de várias partes do país que vieram com o mesmo objetivo. Ver e sentir o frio daqui. E olha que tem gente que já virou especialista nisso. Se cair dia de semana, feriado, ou cair, independe. A gente deu frio, a gente tem previsão de frio, a gente se manda. Todos os anos a gente tenta pegar a mínima aqui. Nem todo ano é possível, mas acho que nos últimos 4 anos a gente pegou as 3 menores temperaturas. E dessa vez não foram só eles que superaram as temperaturas. Em Urupema, durante a madrugada, a mínima foi de 6 graus negativos. A menor temperatura do ano e em todo o país. Em Santa Catarina, várias cidades amanheceram abaixo de zero. E o resultado foi um cenário congelante. Haja roupa pra suportar o clima. 4 casacos e 3 calças. E tá dando pra suportar? Agora, por enquanto, sim. Mas há quem diga que valeu a pena. Pela manhã, a temperatura ainda era baixa. Menos 3 graus. A geada dessa vez veio forte e cobriu toda a vegetação. Congelando a paisagem e os carros que ficaram expostos ao clima. Já aqui no Morro das Torres, a 1.750 metros de altitude, onde a sensação térmica pode chegar a 20 graus negativos, o que congelou mesmo foi a água que cai desse barranco, formando esses cristais de gelo. Resultado de que o frio também foi grande por aqui. A sensação térmica hoje chegou a 16 graus negativos em Urupema. E quem veio de fora só pra sentir o frio da serra e contemplar as paisagens, pode dizer que saiu daqui com o objetivo alcançado. Todo mundo iria pra cá e vai achar a Europa aqui no Brasil. E pagando menos. Belas imagens, só de olhar a gente já fica assim, Ai, que frio mesmo, não tem como, né? Bom, agora a gente vai falar que o mês de junho é dedicado à conscientização da doença de pompe. Quem está aqui com a gente pra esclarecer sobre o assunto é o médico doutor Rinaldo, que é neurologista. Bem-vindo ao programa Olhares, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Quando a gente fala na doença de pompe, uma das coisas que mais chama a atenção é a demora do diagnóstico. O diagnóstico no Brasil pode ser diagnosticado, esse diagnóstico pode levar até 14 anos. Por que, doutor Rinaldo, que é tão demorado? É porque as formas de apresentação da doença são muito variáveis. Então, pra pensar na doença de pompe, a gente tem que estar sempre com ela na cabeça. Porque as formas são diversas, então é raro que o médico se atente. Às vezes até o médico especialista não pensa nessa doença. As características são parecidas com outras doenças? São muito parecidas com outras doenças. Doenças musculares, distrofias musculares, doenças do sistema nervoso periférico, doenças do sistema nervoso central. Então, é muito confuso, às vezes, pro médico não especialista pensar nessa doença. É por isso que a gente precisa conscientizar sobre esse diagnóstico. Sim, precisa falar. E uma boa notícia que o senhor falou é que tem tratamento, então precisa considerar essa questão da doença de pompe que tem que estar sendo considerada sempre. Isso, e a gente tem uma forma de fazer o diagnóstico específico. Não tem dúvida. A gente tem lá, por exemplo, no hospital universitário, como fazer o diagnóstico. É ou não é? Então, a partir do momento que é, a gente pode tratar. Tem um tratamento específico, e é por isso que é tão importante a gente conscientizar os médicos e até a população sobre essa possibilidade. Esse é ou não é é feito através do quê? Pra saber. Como a doença se caracteriza pra deficiência de uma enzima, a gente dosa essa enzima no laboratório. E quando essa enzima tá baixa, a gente vai pra um segundo teste, que é o teste genético, mostrando cabalmente que a paciente tem aquela doença. Tá, então é uma falta de uma enzima no nosso corpo. Falta ou deficiência de produção? Isso, ela tanto pode estar ausente nos casos graves, quanto em menor quantidade em pacientes menos graves, né? Qual que é a função dessa enzima especificamente? Então, o nome da enzima é ácido maltase e ela degrada o glicogênio. Quando a gente come, qualquer alimento se transforma em glicogênio. Ele tem que ser degradado pra transformar em alimento pra célula. A deficiência dessa enzima, num passo dessa degradação, faz com que o glicogênio não seja degradado e ele se acumula dentro da célula, especificamente numa organela chamada lisossomo, e vai destruindo a célula muscular progressivamente. Ou seja, vamos tentar traduzir, que eu sei que não é tão simples. Mas é como se a célula não distribuísse pro corpo? É como se a célula não recebesse nutriente, porque ela precisa que o nutriente seja mastigado, digamos assim. Entendi. E ele não chega na forma que ela precisa. E fica armazenado ali? Fica armazenado, causando destruição progressiva dos músculos. Músculo, principalmente, os ovos são músculo, coração, fígado. E tem uma idade mais específica onde acontecem mais esses números, os casos? Não, infelizmente acontece desde o recém-nascido até o paciente idoso. Quer dizer, o paciente idoso, ele já começou com a doença, mas como ele tem uma forma branda, às vezes a gente não tem sintomas, e só vai apresentar isso lá quando ele já tem uma certa idade. Então a pessoa já nasce com a doença? Sempre nasce. É hereditário. Ah, isso que eu ia perguntar, é hereditário. Já tem, dependendo do déficit de produção, vai apresentar em determinada idade? Isso, quanto menos produzir, mais cedo vai ser a doença e mais grave ela será. Como é que é o tratamento, doutor Rinaldo? O tratamento é justamente a reposição dessa enzima que está deficiente, da ácido amortaz, né? Ela é feita a cada 15 dias, geralmente, uma reposição endovenosa. O inconveniente é que a pessoa tem que se deslocar para receber, mas, dado o benefício, não é um inconveniente tão grande. E os efeitos colaterais são poucos e bem manejáveis. Em comparação com as vantagens que se tem? É, um custo-benefício muito bom, né? E já disponível na rede pública? Já disponível na rede pública, lá no hospital universitário, por exemplo, a gente tem tanto o diagnóstico, quanto a possibilidade de tratar os casos que a gente acha necessários. Esse mês de conscientização sobre a doença de pompe, estão acontecendo várias ações, né? Eu até anotei aqui, são 50 eventos, 23 estados brasileiros, em Florianópolis, em Santa Catarina, o que está sendo desenvolvido? Lá no hospital universitário, nós vamos fazer um evento, de novo, para conscientizar. Nós estamos tentando, o nosso público-alvo, seja com profissionais de saúde, com médicos, neurologistas, pediatras, fisioterapeutas, porque a gente acredita que esses são os que podem diagnosticar os pacientes. Então, a gente está... E, consequência, a gente precisa conhecer mais também, né? Exatamente, porque até para os profissionais de saúde, é uma doença desafiadora o diagnóstico. É ok, muito obrigada pela sua presença, pelas indicações. Boa sorte. O programa Olhares continua com outras informações. Karine, na sua vez. Agora a gente fala sobre um projeto desenvolvido em uma escola do Meio Oeste, que busca combater o abuso e a violência sexual em crianças e adolescentes. Na própria escola, uma urna para que os alunos possam escrever e colocar a sua denúncia foi criada e, pelo menos, 15 casos já estão tendo acompanhamento de perto. O projeto desenvolvido na escola Nossa Senhora de Lourdes, de Joaçaba, chama-se Cuida de Mim e envolve 256 alunos. O objetivo é o combate ao abuso e violência sexual de crianças e adolescentes. E começou quando a escola identificou um aluno que sofria de abuso em casa. A gente tem dados que os aumentos de denúncias têm aumentado. Então, semanalmente, a gente tem um cadastro em que nos é passado pelo Ministério Público que, por semana, existe de 5 a 10 denúncias. Quando esse projeto é trabalhado e a comunidade é informada, a gente chega a ter, por semana, 100 casos de denúncia. Todos são investigados pelos órgãos competentes. Uma vez por ano, é realizada uma campanha incentivando as denúncias. Já na própria escola, há uma urna para que os alunos possam escrever e colocar sua denúncia. Pelo menos 15 casos já tiveram acompanhamento de perto. O projeto fez tanta diferença que a escola foi convidada a concorrer a um prêmio nacional que tem parceria com a Unicef. Se ficar entre as quatro melhores da região sul ou for a melhor do país, rejetam. Caso seja ganhadora, a escola pensa em criar uma ONG para oferecer atendimento às vítimas de abuso e seus familiares. Mas, independente disso, todos já estão orgulhosos por estarem fazendo a diferença. A gente pode prevenir as outras pessoas para não sofrer abuso. Essas coisas, sim. De ajuda às pessoas, às crianças, principalmente. Eu não seria os que abusam. E agora a gente fala sobre a aposentadoria. É quando os jovens que a gente deve ficar atento para fazer um pé de meia para ter uma aposentadoria e um futuro mais tranquilo. Mas como começar? Como fazer tudo isso? O Jailon, que é consultor financeiro, vai explicar para a gente. Jailon, como começar? Obrigado pelo convite. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Quanto antes, como a gente estava conversando agora há pouco, quanto antes você começar, melhor. A gente vê no escritório que as pessoas que procuram a gente normalmente estão na faixa dos 40 aos 50 anos, porque é normalmente quando elas entendem que elas vão se aposentar um dia e que elas não vão trabalhar para sempre. O jovem, as pessoas mais novas não têm essa percepção. Logo que você se forma, você quer sair trabalhando e você começa a ter uma renda um pouco maior e você quer gastar e viver a vida que você não pôde viver enquanto estava na universidade. Dia de regra é isso que acontece. Então, você não se preocupa com 20, 30, 40 anos à frente, que é quando você vai diminuir o seu ritmo de trabalho e passar a ou zerar a sua renda ou diminuir a renda. O que acontece com a maioria das pessoas. Então, quanto antes você começa, é melhor porque um dos fatores mais importantes para você fazer o planejamento financeiro, o planejamento de aposentadoria, ou de independência financeira, como a gente gosta de chamar, é o fator tempo. Você tem alguns fatores que são relevantes. Quanto que você vai investir, é óbvio, né? Quanto mais você investir antes você chega ou maior o valor que você acumula e, consequentemente, a maior a renda que você tem no final. A taxa de juros que você vai conseguir nos seus investimentos, vou comprar um imóvel, ele vai se valorizar. Vou aplicar no investimento, vou aplicar na poupança, ela vai render lá 6 e pouco por cento ao ano, ou 7 hoje. Vou aplicar no título público que vai me dar 12. Essa diferença é relevante no longo prazo. E, principalmente, o tempo. Então, quanto maior o tempo que você tiver, o tempo ele trabalha a teu favor. A gente tem uma maravilha no planejamento financeiro que chama juros compostos, que é o juros sobre juros. Que é aquele que trabalha contra a gente quando a gente está com empréstimo ou entra no cheque especial ou quando está com financiamento no banco. A gente paga, paga, paga e a conta só aumenta, né? Ele pode trabalhar a nosso favor também. Se a gente colocar o dinheiro, investir o dinheiro e esse dinheiro ele vai rendendo juros em cima de juros. Então, por isso chama juros compostos. Tá, e no caso do jovem que já tem esse pensamento, não, eu vou, eu estou entrando no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo eu já estou visualizando. Muitas vezes o jovem não tem isso, mas os pais desse jovem começam a orientar, filho, vamos fazer alguma coisa, filha, vamos fazer alguma coisa. Por onde começar? Onde investir pensando numa aposentadoria melhor? Hoje, o que é mais rentável? Esse é o melhor dos mundos, né? A pessoa ter essa percepção ou vinda de casa, a gente não tem isso culturalmente ainda no Brasil, a gente se esforça muito enquanto instituição para isso, assim, a gente defende muito essa bandeira, essa mudança, assim, de mentalidade mesmo, né? A gente acredita que é aí que a gente vai conseguir mudar num prazo mais longo a percepção das pessoas, principalmente as crianças que estão agora se formando e que vão, e até dos adolescentes jovens que estão entrando na faculdade e vão para o mercado de trabalho, essa percepção de começar antes. Onde investir vai depender muito do prazo que você tem e aí tem outra vantagem. Quando você tem muito tempo pela frente, você pode investir em produtos que tem um pouco mais de risco, que você tem que esperar um pouco mais de tempo para resgatar por conta de alguma oscilação que estiver no mercado. E aí depende também do valor que eu tenho para disponibilizar, claro. Depende do valor. Mas a partir de quanto? Por mês? Vale a pena começar com um valor mais? Com certeza, com certeza. Hoje você tem acesso a títulos públicos do governo federal, que é o investimento mais seguro que a gente tem no mercado hoje. Dá para a gente fazer uma conversa só sobre isso, que é bem interessante. você pode começar a investir com 30 reais, que é muito melhor do que poupança. Mas por que todo mundo deixa o dinheiro na poupança? Porque você precisa de esforço, você precisa se educar para poder investir em título público, você precisa entender como é que funciona ou pagar um consultor. Então as pessoas não estão acostumadas ainda a pagar um consultor para te olhar. É mais cômodo, né gente? É aquela história, é mais cômodo deixar na poupança. Deixa na poupança. Quando a gente mostra matematicamente para as pessoas o impacto disso no futuro financeiro delas, elas falam como é que eu não pensei nisso antes? Por que eu não tirei o dinheiro da poupança e diversifiquei os investimentos de forma mais inteligente? Eu estou trabalhando aqui para ganhar dinheiro, mas o dinheiro não está trabalhando para mim, né? Se você pegar a poupança hoje a 7, mais ou menos 7% ao ano e a inflação a 8 e pouco, o dinheiro que está na poupança você está perdendo dinheiro. Você está desvalorizado. Você chega no final do ano e compra menos coisa do que você comprava no início do ano. Só é melhor do que deixar embaixo no colchão, mas... Ah, isso não pode. É, isso não pode. Obrigada. O assunto é muito amplo. A gente teria muita coisa para pôr muitas dúvidas. Está encerrando. Nossa, a plaquinha não encerra. Pode convidá-lo de novo. Volta aqui na outra oportunidade para a gente conversar mais sobre esse assunto. Eu agradeço o convite. É sempre bom falar disso e disseminar um pouco dessa educação financeira que as pessoas têm que ter cada vez mais cedo. Obrigado pelo convite. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta vamos falar de oportunidade de estágio o Tribunal Regional Eleitoral está com vagas abertas para estudantes universitários e do ensino médio. E ainda um bate-papo sobre o Miss Santa Catarina. Vamos conversar sobre segredinhos de bastidores, preparativos para o concurso e relembrar as catarinenses que conquistaram o título de Miss Brasil. E tem também as imagens do resgate de uma baleia que ficou presa numa cultura de marisco no município de Penha. A gente volta já já. Olhar Estamos de volta agora a uma hora e vinte e sete minutos e mais uma vez a Prefeitura da Capital decidiu prorrogar a campanha de vacinação contra a gripe. O objetivo é atingir a meta de imunizar oitenta por cento do público-alvo. Isso porque até o momento setenta por cento das pessoas do grupo prioritário receberam a dose. A vacinação segue até sexta-feira nos postos de saúde. Devem tomar a dose crianças que tenham de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, mulheres em até quarenta e cinco dias após o parto, pessoas com sessenta anos ou mais, profissionais da saúde, indígenas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e também os funcionários do sistema prisional. A vacina contra a gripe é de graça, basta levar o cartão de vacinação. E pescadores artesanais conseguiram salvar uma baleia que se enroscou em uma cultura de mariscos na Praia da Armação em Penha nesta segunda-feira. Essas imagens foram feitas por um pescador e maricultor de Penha e mostram o momento em que os pescadores avistaram a baleia e tentaram desenroscá-la das cordas. O animal, segundo testemunhas, provavelmente se enroscou nas cordas das boias quando procurava por alimentos junto à costa. Para os pescadores, a baleia era um filhote de cachalote, a maior espécie de baleia com dentes encontrada em todos os oceanos do mundo, exceto no alto ártico. Os bombeiros foram chamados, mas quando chegaram ao local, a baleia já estava livre das cordas e de volta ao alto mar. É uma boa oportunidade para quem está procurando uma vaga de estágio. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina está contratando estagiários para auxiliar no atendimento biométrico e na área de tecnologia da informação nos municípios de Florianópolis, São José, Palhoça, Joinville e Blumenau. Os estudantes interessados devem realizar o cadastro na página do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE de Santa Catarina. A carga horária de trabalho será de 30 horas semanais. Para o estudante de ensino superior, o valor da bolsa oferecida é de quase 700 reais. E para o aluno do ensino médio profissionalizante, a bolsa é de pouco mais de 570 reais. Além disso, os estagiários receberão vale transporte. Uma boa oportunidade, não é mesmo, Maria? É bacana sim, gostei. Olha, Santa Catarina tem tradição em formar Mises. Já foram eleitas cinco Mises Brasil, vindas aqui do nosso estado com a atriz Vera Fischer. Por isso, hoje, nossos convidados vão nos contar um pouquinho mais sobre essa beleza que as catarinenses têm, o poder de ser Mises, como é que consegue ser Mises, os segredinhos de bastidores que eles sabem de tudo. Sejam muito bem-vindos ao programa Olhares, Caio Cavicchioli, Andresa Saraiva, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar falando, Caio, você é consultor de estilo, consultor de comportamento, mas muito envolvido com essa questão de concursos de MIS. Qualquer mulher pode ser MIS? Acredito que tendo uma idade, de 18 a 25 anos, que é a idade regulamentada, 26 esse ano, tendo uma altura média de 1,70m. Tá, tem alguns para começar isso aí. Isso, solteira, não ter filhos. E daí, claro, dentro da medida do possível a gente faz uns ajustes e ela consegue, assim, com determinação. Vai ter um padrão, claro, que existe, mas dá para dar uma ajeitada e podemos seguir em diante. Sempre dá para melhorar, ainda mais com todos esses recursos que a gente tem. E aí a gente entra num campo de polêmica, porque tem muita gente que critica. Ah, porque fez cirurgia plástica, porque arrumou isso, porque arrumou aquilo, assim também é fácil. O que você acha dessa questão de beleza, MIS versus cirurgias plásticas? Olha, eu acredito que não é uma coisa saudável e realmente, porque não dá para mudar completamente o padrão. A pessoa não tem o padrão de MIS, não tem como se transformar num robô. Mas uma pequena, um pequeno desílio de septo, por exemplo, uma prótese de silicone, não é? Eu sou a favor. Eu já sou contra a lipospiração, por exemplo, que é desnecessário, porque se ela tiver uma gordura que não sai numa academia, vai voltar. Ela vai ser linda naquela semana do MIS, depois volta. Eu penso que um reparo saudável com um bom profissional, com um médico, não sou eu que vou indicar, eu até posso dizer, olha, talvez você precise fazer, mas daí, se o cirurgião plástico achar que aquilo não é necessário ou não tem como melhorar, então, desculpa, ela não pode ser, né? Ou ela até pode concorrer, se candidatar, quem sabe, até pelo gosto do jurado acaba ganhando. O negócio é ter uma avaliação mais criteriosa e não simplesmente sair e falar tem que melhorar, tem que fazer, tem que ser uma coisa com mais critério. Isso, mais critério. Eu costumo até usar um exemplo, já que estamos numa televisão, por exemplo, você, para ser apresentadora, você estudou, você tem um tom de voz bonito, você tem uma postura, se você não tivesse esses atributos, você não seria apresentadora da televisão, você teria escolhido uma outra área. Então, mas você pode se aperfeiçoar cada vez mais, mas isso que você fez, para estar aqui. A mesma coisa, uma menina que quer ser miso, modelo, coisa e tal, ela tem que ter um atributo X e esse atributo pode ser melhorado sim, mas ainda de uma maneira saudável. E tem uma idade indicada na sua visão, uma idade que elas podem começar, porque, como você falou, é questão de se aprimorar também, né? Começa com concursos de beleza aqui, outros ali, e aí vão sendo descobertas também, que começam a brilhar mais. Que idade que é ideal? Ou desde pequenininhas, que a gente sabe que tem concursos de minimices, por exemplo? É, o concurso de minimices também é outra polêmica, não é? Agora, eu penso o seguinte, o biotipo muda muito das meninas, né? Muda muito de acordo com a genética, com a família, com o fator menstrual, a menina que menstruou mais cedo, ela tem, a gente fica na altura, o tamanho do quadril, né? Eu acredito que quando ela está pré-formada, com 16 anos, é uma idade de já saber se ela vai ter um perfil de nisso ou não. E se ela quer também, né? Eu acho que tem que dar um tempo para a mulher decidir, isso é muito importante, que muitas vezes acaba entrando na onda do sonho da mãe, da tia, da avó, e acaba ficando a coisa meio bagunçada, não é assim? Concordo. Não é como uma bailarina, por exemplo, que mais cedo que começa, melhor vai ser, não é? Não precisa ter essa emergência da menina ter dois anos de idade que vê que ela já saia desfilando e saia sendo mista. Até porque pode virar uma frustração depois. Tem que cuidar. E eu conheço vários casos, a menina é linda, ganhou até mesmo universo infantil, mesmo mundo infantil, e quando chegou com 15 anos, ela estava com 1,50 metros. E daí vira uma frustração. Complicado, de não poder ir além. Poder ir além. Então tem que ser pensado muito bem nisso. Os pais têm que ser muito bem orientados e procurar bons profissionais que o oriente. Tá. Falando em bom profissional, temos a Andresa aqui do seu lado, uma boa profissional, maquiadora e cabeleireira. Vamos entrar na questão da estética, claro, que conta muito para ser uma miss. E aí eu pergunto dos cabelos. Existe um padrão, Andresa, porque o que a gente vê nas passarelas é muito cabelão, né? Existe esse padrão, assim? Existe. São lindíssimas, né? A gente tem o privilégio de trabalhar com mulheres lindas, que fica muito mais fácil fazer qualquer coisa. Mas tem. Como é muito o cabelão mesmo, tipo Gisele, o cabelo que todo mundo quer, o cabelo de diva, então é sempre um cabelo mais longo, um cabelo mais irregular para criar esse movimento, o impacto mesmo de a favela. E aí pode aplica? Não. A maioria é cabelão natural mesmo, porque a gente vem com um tratamento antes disso, né? Elas têm todo um tratamento pré-miss. a gente vê que o coordenador passa para a gente o que eles querem, o que eles esperam daquela miss e dentro disso a gente vem com tratamento de cabelo, entra na cor necessária, faz um estudo de cores, de visagismo, tratamento na pele, aplicação de vitamina, e ali a gente vai cuidando mesmo para chegar a perfeita. É, quem vê na passarela muitas vezes não faz ideia do trabalho de uma equipe que tem por trás. É toda uma estrutura que a gente cria antes. Ali ela já está pronta e linda para ir, mas são meses de tratamento. E maquiagem também entra nessa linha, assim, que vocês fazem vários testes, porque nem sempre maquiagem de uma combina com outra, tem que respeitar isso. Aí entra a partir de visagismo e estudo de cores. Tá. Então, sempre a gente tem o acompanhamento do coordenador da Miss, que já diz para a gente, já encaminha o que eles pensam sobre o que eles querem para elas. O coordenador da Miss, Caio, é uma espécie de um gerente que vai fazer um planejamento, é isso? É isso, que vê o que pode ficar bom e o que não pode. Faz vários testes, como hoje até é muito comum para noivas, né? Sim, sim. E eu queria até fazer um parênteses, Maria Paula, que é muito importante, a beleza que vem de dentro também, não é? Só uma casca não segura mais. Eu costumo dizer que não dá mais para montar uma personagem e sair desfilando. Até porque, Caio, já não convence, né? Eu acho que o mundo está caminhando para uma naturalidade cada vez mais. Porque para ser uma personagem tem que ser uma grande atriz ou um grande ator. Isso não é o caso. Então tem que ser natural, claro, daqueles truques de cabelo, aquele truque de maquiagem, mas o interior tem que ser de verdade, senão ele não consegue nada. Isso garante um brilho próprio, assim, vamos dizer. Porque hoje em maquiagem mesmo, os cabelos são esses cabelos mais soltos, maquiagem a gente vai sempre para uma coisa mais natural, realçando só a beleza da mesa. Então não é nada muito forçado, não são olhos escuros, realçado. Deixa eu só pedir um tempinho, o coordenador do concurso MIS Santa Catarina, Túlio Cordeiro, adoraria estar aqui com a gente, não pode, por motivos óbvios, está a milhão por causa do concurso de sábado, mas ele deixou um recadinho, vamos assistir. A gente tem um histórico muito grande de Santa Catarina, que é sempre um estado muito aguardado para chegar no concurso MIS Brasil pelo celeiro de beldades que a gente tem aqui no estado. Santa Catarina é essa beleza toda, essa nossa mistura de raças aqui, essa imigração toda que deu, isso deixa as mulheres do sul do Brasil também, nada contra as mulheres do norte, nordeste, leste, oeste, enfim, mas o sul do Brasil sempre tem mulher bem bonita, os estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Muito legal, o que que você acha olhando essas imagens, Caio, o que que mais chama atenção numa candidata na passarela, assim, o que 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 está sendo avaliado ali? É a segurança, né, o MIS, Santa Catarina, Universo, ele preza muito o corpo, a beleza facial, mas a segurança e a atitude da candidata, ela tem que convencer, porque ela tem que chegar pronta no estadual pra ter um aprimoramento, óbvio, do turno pro nacional e pro internacional, mas ela tem que ter essa segurança, essa atitude, ela tem que ser uma mulher de verdade. Então, trabalha bastante psicológico, certo? Certo, eu sou uma pessoa que essa é a minha formação, né, então eu trabalho primeiro interior pra depois exterior. tá certo, e acaba uma coisa refletindo na outra, é assim também, Andesa? Também, é bem legal, assim, a gente acompanha muitas coisas, às vezes até a gente participa, uma das missas que nós fizemos produção, ela, que essas meninas, elas acabam fazendo campanhas, e elas têm projetos solidários, muitas vezes a gente também acaba envolvido nisso, é bem interessante, assim, é muito legal trazer essa outra parte da beleza e a gente poder participar nessas outras coisas também. Que bacana, muito obrigada pela conversa, adorei, sucesso pra vocês, até a próxima. Obrigada, até mais. A gente está se aproximando, gente, de mais uma edição do Miss Santa Catarina, esse ano 21 meninas disputam a coroa. A escolha da mais bela representante catarinense será neste sábado e nós estaremos lá pra transmitir com exclusividade todos os detalhes do concurso. A Band Santa Catarina, em parceria com a Crais Eventos, transmitirá com exclusividade para todo o Estado os mais emocionantes momentos da grande disputa que elege a Miss Santa Catarina 2015. Mais de 20 profissionais estarão envolvidos na transmissão da escolha da mais bela catarinense. Cinco câmeras espalhadas pelo Clube Guarani darão todos os detalhes. No palco, a apresentação será comandada pela ex-Miss América Latina e Musa Brasil, Grace Carolina Martim e pelo coordenador do concurso, Túlio Cordeiro. O Miss Brasil é organizado pela Emper, empresa do grupo Bandeirantes de Comunicação. Já esta edição do Miss Santa Catarina é organizado pelo coordenador, amigo, jornalista, apresentador e diretor da Crais Promoções e Eventos, Túlio Cordeiro. Obrigado, No comando da apresentação pela Bande Santa Catarina, Maria Paula e comentários de Michelle Bonen, ex-Miss Blumenau, Miss Santa Catarina 2011 e Top 15 no Miss Brasil também em 2011. Pessoal, o nível está altíssimo, vocês vão adorar o que vocês vão ver. Michelle sabe, entende do assunto porque ela é Miss Santa Catarina 2011. Então, não esqueça, o evento será realizado no dia 20 de junho, a partir das 10 e 15 da noite, na sede do Clube Guarani em Itajaí, com transmissão exclusiva da Bande Santa Catarina. da Bande A partir das 10h15, combinado, todo mundo ligado na Band Santa Catarina, transmissão nesse sábado. Isso aí, não dá pra perder. E agora a gente faz um rápido intervalo e na volta tem os comentários e se é uma live. E vamos conversar com o Bernardo. Lembra dele, Karina? Lembro sim. Foi um garoto que ganhou o concurso Talento Mirim do programa Música SC. Ele já gravou o clipe e está voltando pra nos contar e nos mostrar como ficou. Bacana, a gente volta já já. É isso aí, a gente volta nessa terça-feira. Que delícia. Essa é a hora de comentar sobre o assunto do mundo LGBT, do mundo colorido. Eu andei recebendo perguntas aí, a pessoa perguntando o que significa LGBT. LGBT. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros. É isso que significa a palavra LGBT. A sigla LGBT. Tá aí, muitas pessoas ficam pensando, ah, fica falando em mundo LGBT. Mundo LGBT é isso. Já foi GLS e agora é LGBT. O negócio aumentou e a sopa de letrinha só aumenta, como eu falo. Bom, Maris, vamos começar com a notícia que está bombando nas redes sociais. E mais uma grande estrela aí do mundo, né, de Hollywood, assume aí um romance que está dando o que falar. Essa moça, essa moça é ídolo adolescente, eu estou falando de Kirstie Stewart. Ela é a Kirstie Stewart, que ela é do Crepúsculo, a bela do Crepúsculo, a bela moça do Crepúsculo. Essa moça aí que fez aí cinco filmes da saga Crepúsculo, que é um luxo. Muito o que falar, romance com o grande astro, aquela coisa toda. Namorou lá o menino lá, o Edward, né, que é o Robert Pattinson, que deu também muito pano pra manga. Era, foi o casal mais desejado do mundo. Todas as meninas não queriam que eles se separassem. Depois teve uma polêmica gigantesca, que esse casal tão filmezinho, tão bonitinho, essa menina foi gravar Branca de Neve e acabou tendo um rolinho com o diretor aí, que é o Rupert Sanders. Esse diretor aí que dirigiu Branca de Neve. Foi um escândalo, quase que o último filme da saga não sai, mas aí não sei se foi jogada de marketing, o que que foi, que eles voltaram a namorar, gravaram o último filme, mas o namoro não durou nada mais do que o lançamento do negócio. Porém, a moça agora vem com uma nova polêmica. Ela aí, na foto, com a sua assistente pessoal, que é a Alicia Cargiles, que é a assistente pessoal da moça, e elas foram vistas em uma praia do Havaí, lá em um suposto romance. Isso aí foi vazado pra mídia e a mídia começou a bombar. No começo elas negaram. Negaram, 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 tanto foi que pararam de negar a história. Assumiram um relacionamento. E agora a moça assumiu publicamente no seu Instagram, que está namorando a então promotora pessoal dela aí, a tal Alicia. E o mais legal de tudo é que a mãe dela, a Julie Stewart, falou o seguinte, ó. Conheço muito bem a namorada de minha filha e ela é adorável. Minha filha gosta de homens e mulheres. Eu aceito isso. As pessoas fazem o que querem, desde que não machuquem ninguém. Essa foi a atitude da mãe da Kirsten Stewart, falando sobre o relacionamento da filha. Agora, esse negócio tudo, as pessoas estão falando, será ela é lésbica, não é lésbica? Aí vem então a tal sopa de letrinhas que eu falei lá no começo. Existem também pessoas bissexuais. Pessoas essas que namoram meninos e meninas. E a Kirsten Stewart está assumindo isso. Poucas pessoas fazem isso. Poucas pessoas assumem a bissexualidade. Até porque a sociedade em geral entende mais a homossexualidade do que a bissexualidade, que é muito pouco falada, muito pouco divulgada. Porém, ela existe. Existem várias pessoas bissexuais. Mas, sempre quando aparece um romance, as pessoas tendem a colocar todo mundo no mesmo rolo, todo mundo na mesma sopinha de letrinhas ali e acabam esquecendo desse B, desse bissexual, que era o caso da Kirsten Stewart. Outros artistas também já falavam sobre isso. E as pessoas acabam colocando nesse hall aí de virou gay, virou gay, virou gay. Então, ela afirma, eu sou bissexual, com total apoio da mãe. E agora vamos ver como é que a mídia se coloca em torno disso aí, todos os fãs da Sagra Crefúsculo. Eu volto com mais notícias pra vocês, uma entrevista muito legal, na quinta-feira, pra gente bater mais papo aqui no Aliás. Valeu, Selma, até quinta. E olha só, foi lançada nesta manhã mais uma edição do Prêmio Acaerte de Rádio e TV. Podem se inscrever profissionais de emissoras de rádio e TV de todo o Estado, além de agências de propaganda e acadêmicos, nos cursos de comunicação social de Santa Catarina. A nona edição do Prêmio vem com novidades neste ano. Para participar, o profissional só precisa acessar o site www.premioacaerte.com.br e já anexa sua matéria ao material publicitário, tudo eletrônico, o que garante ainda mais a credibilidade da marca. Ele consegue entrar ali, se inscrever, sem nenhum trânsito de material físico, e da mesma forma os jurados estarão julgando também online. É muito interessante, muito simples, aproveitando a tecnologia pra facilitar a inscrição, facilitar o julgamento do prêmio. A expectativa para a participação deste ano é superar a do ano passado, quando 700 trabalhos foram inscritos. O prêmio é um dos mais importantes da região sul do país. No período de inscrições, segue até o dia 31 de julho. Um prêmio que está chegando cada dia mais forte e mais atraente, porque ele mexe com algo super importante, que é a comunicação, que é o dia a dia do catarinense, seja por intermédio do seu rádio, seja por intermédio da sua televisão, reportagens, enfim, que mostra o nosso estado para as pessoas. O corpo de jurados terá nove integrantes, sendo três em cada categoria, e todos de fora do estado. Os vencedores da categoria profissionais de rádio e televisão receberão um cobiçado microfone de ouro. A cerimônia de premiação está programada para a noite de encerramento do Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, em setembro, no Costão do Santinho. Todas as informações do prêmio estão disponíveis no site. E uma iniciativa pioneira está rodando o estado, levando conscientização sobre o trânsito. Trata-se do cinema rodoviário da Polícia Rodoviária Federal. E a parada essa semana é por Joaçaba, no meio oeste do estado. Olhando por fora, uma carreta como qualquer outra. Mas basta chegar na porta para o cheirinho de pipoca, convidar a entrar nesse que é um verdadeiro cinema. São 92 lugares e uma grande tela de projeção. Tudo para conscientizar sobre o trânsito. Aqui comigo está o Nishizawa, que é o coordenador do cinema da Polícia Rodoviária Federal. Coordenador, essa é uma iniciativa que está rodando o estado, né? É, a principal iniciativa de educação para o trânsito da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina. É um equipamento único no Brasil, então vocês são privilegiados de estarem participando aqui das nossas ações. A partir de agosto, nós já estaremos no Rio Grande do Sul e depois em todo o Brasil. Estamos priorizando não só o ensino fundamental, o ensino médio também. E a educação para o trânsito tem que ser assim, tem que ser encarada desde a pré-escola até os motoristas profissionais. Porque lembrando que todos fazemos parte do trânsito desde quando nascemos, como pedestres ou como ocupantes dos veículos. A ideia é justamente exemplificar de uma forma dinâmica para que realmente se entenda a mensagem. Exatamente. Então nós fazemos aqui a colocação dos vídeos, são campanhas educativas, ilustramos, nós salientamos na própria palestra ali, e muita gente até desconhecia que fazia parte do trânsito, a causa de alguns adolescentes. Então por isso a nossa ação é tão importante. E eu venho salientar que não é apenas uma educação para o trânsito, mas uma experiência completa, né? Em todos os campos, visual, auditivo e até o sinestésico, quando nós temos aqui a própria pipoca no final para coroar a nossa apresentação. Os filmes projetados são educativos e trazem noções gerais sobre direção defensiva e principalmente alertas sobre o perigo das imprudências. A carreta ficará em Joaçaba até a próxima sexta-feira. Durante esse tempo, aproximadamente 1.500 estudantes estarão acompanhando as sessões. Para nós alunos aprenderem o que é certo e o que é errado. Para no futuro a gente não fazer um grande crime. Muito importante. É sobre o trânsito, sobre se cuidar na estrada, da chuva que está se morando na rua. E é muito importante para todos. O trânsito, o que se cuidar na estrada. Além dos alunos, toda a comunidade está convidada a participar. Daqui de Joaçaba, a carreta vai seguir então para a Maravilha, é isso? É isso mesmo. A partir do dia 22, Maravilha estará com o nosso cinema rodoviário. E quem quiser nos acompanhar no Facebook, é Cinema PRF no Facebook. É importante todo mundo estar conferindo essa iniciativa. Muito bom. Vocês vão ter vídeos e dicas importantes sobre segurança, primeiros socorros e principalmente cidadania. Iniciativa bem bacana mesmo. E olha só, agora a gente está recebendo o ganhador do concurso da Bande Santa Catarina e do programa Música SC, o Bernardo, que já esteve aqui com a gente recentemente, mas agora ele veio com uma novidade a mais. Conforme prometido, ele disse que ia voltar para mostrar o clipe, né? Bernardo, bem-vindo. Bernardo veio com o Marcio Pimenta, que é produtor musical e também produtor do Música SC, e trouxe o pai Felipe. Pai Felipe cheio de orgulho, todo fã do filhão, né? Imagino. E aí, como é que foi esse clipe? O que você achou do resultado final? Eu achei que ficou bem bom, uma técnica boa do estúdio. Foi uma experiência boa que eu nunca tinha feito, mas também sempre quis fazer, desde que eu era pequeno. E sim, foi isso, realmente um resultado bom. A áudio, o clipe, tudo certinho. Quanto tempo vocês ficaram envolvidos até finalizar o vídeo? Mais ou menos umas três horas para gravar o áudio, 20 minutos para gravar o clipe, fora os instrumentos de antes, que foi também uma hora por aí. Já estou curiosa para ver. Vamos ver, depois a gente dá uma olhadinha. Vamos ver. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver. Tem um detalhe super importante que o Bernardo está vendo esse clipe pela primeira vez. Foi surpresa para ele. Não tinha visto o Bernardo. E aí? Agora que eu vi, sim, que foi ótimo. Ficou muito bom, a qualidade de vídeo toda. O áudio eu tinha ouvido, agora o vídeo não tinha ouvido. Márcio, você conseguiu segurar para ele não ver Márcio. É a surpresa. Foi muito joia. Gravar esse material e produzir com os músicos da Escola de Música Rafael Bastos, que foi o nosso parceiro também. Rafael está ali na bateria. Rafael está na bateria. Eu vi. Foi muito bacana. Músicos ótimos e a nossa equipe junto, né? E um ótimo cantor, né? Aí o resultado é obrigado a sair bacana. Escolheu uma ótima música, que eu adoro. A Karina também gosta. Essa música é uma delícia. Já ajuda também, né? O pai, o que achou? Desde o resultado a gente ficou muito feliz, né? A gente ficou feliz com o resultado desse concurso e principalmente pela atenção do Estúdio Pimenta, da pessoa que eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao Pimenta e ao Rafael que foram os produtores desse vídeo. Agradecer também à Escola Rafael Bastos, né? Os professores e músicos Rafael Bastos, o cientista, o Edu, o baixista e também o Johnny. A gente ficou muito alegre, principalmente porque ele está alegre. Se ele está alegre, a gente também está alegre. Quantas vezes, agora que está liberado para você ver, quantas vezes hoje você acha que vai dar o play ali? Eu? É. Umas cinco. Só. Cinco à tarde, aí a noite vai ver mais. E agora, com o clipe pronto, com o clipe em mãos, qual é o próximo passo? São várias ações que a gente pode promover, né? Mas, hoje em dia, a geração de conteúdo e a publicação disso na web são as ações mais importantes que um artista pode fazer. Ele se concentrar em produzir bons conteúdos e apresentar isso de uma forma classuda, bonita na internet. É claro, é muito legal quando toca na rádio, é muito legal quando tem um espaço de TV, isso é maravilhoso. Mas, hoje em dia, o mercado, ele, sem grana, ele está caminhando sozinho, assim, e ter um material bom é super importante, né? E aí, depois disso, você tem que divulgar, muitas vezes tem que pagar acessos para você poder chegar em muitos acessos para uma massa maior. Mas, Márcio, você que entende bastante de mercado, um videoclipe bacana como esse já é um cartão de visitas, vamos dizer assim? Exatamente, é um cartão de visitas com material bacana, assim, você consegue se apresentar, consegue mostrar quem você é, a sua qualidade ou a sua proposta musical para um trabalho futuro próximo, onde pode rolar com composições, com música autoral e assim por diante. E o pai, o que espera para o filho no futuro, agora, depois de um videoclipe pronto? Quantas vezes você vai assistir? Ah, eu várias, com certeza. Mais cinco? Com certeza. A gente faz uma corrente de relacionamento com os amigos, para divulgar o Bernardo, que é uma pessoa legal, principalmente, é um menino educado, vai ver na escola. Então, isso nos impulsiona a dar todo o respaldo que ele necessita. Lógico, na medida do possível, mas a família tenta, de alguma forma, dar esse respaldo porque realmente ele merece. E você, Bernardo, o que espera para os próximos anos? Como que você se imagina daqui a um tempo? Continuar na música, principalmente, é meu objetivo desde que eu era pequeno, a música do meu sangue desde os três anos, quando eu começava a bater na panela da avó. Eu pretendo, no futuro, continuar com isso, fazer uma faculdade e tentar conseguir o máximo que eu posso. Pensa em compor também? Sim, com certeza. E a gente agradece muito a participação de vocês. Te desejo a toda a sorte do mundo desse novo clipe. Parabéns, pai, parabéns, mais pelo trabalho e pelo resultado final. Ele falou da avó, eu acho que a recordista de visualizações vai ser a avó. Com certeza. A avó, a avó. A avó. E aí, então já garantido, só hoje, já está na internet? Vai ser hoje. Tá. E aí, como fazer isso? O canal do Estúdio Pimenta vai estar lá o vídeo dele, vai ser o último vídeo. A gente vai fazer uma notícia também no portal musicasc.com.br, dando crédito no final do evento e da promoção. Que legal. Obrigada. Vamos assistir todos. Obrigada. Sucesso, Bernardo. Até a próxima. Obrigada, meninos. Até mais. A gente fica por aqui hoje. Uma boa tarde pra você. Até amanhã. Até amanhã. Tem mais olhares. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos cada vez mais perto do título na Copa do Mundo de Futebol Sub-20 Masculino da FIFA. É hora de vestir a camisa e torcer pela nossa seleção. Brasil e Senegal. Semifinal ao vivo. Vamos em busca do Hexa. Hoje, meia-noite e quarenta. É a Band na Copa do Mundo de Futebol Sub-20 Masculino da FIFA. Olá, a Claro quer convidar você e sua família para conhecerem o Combo Multi. O mais completo combo do mercado com TV por assinatura, internet rápida, telefone fixo e celular. Tudo em uma só conta e em um só atendimento, proporcionando mais facilidade no seu dia a dia. O Combo Multi é a solução completa para atender suas necessidades com muito mais conforto e economia. Para ter o Combo Multi é muito fácil. Ligue agora mesmo para 3003-3444 e assine. Você terá TV por assinatura, internet rápida, telefone fixo e celular com 4G. Tudo isso em uma só conta e em um só atendimento. 3003-3444. Ligue e peça já o seu. Com o Combo Multi, você e sua família tem muito mais vantagens. Olha só. O melhor da TV por assinatura. Os melhores programas com mais de 90 canais, incluindo os canais abertos da sua cidade. É muito mais diversão com canais de esportes, Filmes e séries Notícias Documentários Variedades Programação infantil E muito mais. E não para por aí. Você ainda pode escolher planos com canais em HD, com som e imagem em alta definição, pause gravação para não perder nenhum detalhe dos seus programas favoritos. Para ter o Combo Multi é muito fácil. Ligue agora para 3003-3444 e assine já. A partir de 194,15 por mês, durante 3 meses, você terá TV por assinatura, internet rápida, telefone fixo e celular com 4G. Tudo isso em uma só conta e em um só atendimento. Tá esperando o quê? Traga seu número de celular para o Combo e ganhe um smartphone grátis a partir do Multi 100. Ligue agora para 3003-3444 e peça o Combo Multi. E as vantagens do Combo Multi continuam. No Combo Multi você também tem internet rápida com desconto de até 50% na mensalidade para navegar, acessar redes sociais e muito mais. Para ter o Combo Multi é muito fácil. Ligue agora para 3003-3444 e assine já. A partir de 194,15 por mês, durante 3 meses, você terá TV por assinatura, internet rápida, telefone fixo e celular com 4G. Tudo isso em uma só conta e em um só atendimento. Tá esperando o quê? Traga seu número de celular para o Combo e ganhe um smartphone grátis a partir do Multi 100. Ligue agora para 3003-3444 e peça o Combo Multi. Se você precisa de um telefone fixo no Combo Multi, você também tem. Você pode ligar e falar à vontade com qualquer telefone fixo da sua cidade que ainda tem serviço.